Olá, meu irmão, minha irmã. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditado, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã Claudete, que vai partilhar a palavra para nós. Mas antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, ela que é Mãe de Deus e nossa Mãe, para que nos alcance junto a seu Filho Jesus a graça de termos um coração aberto e acolhedor a esta palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que alegria estarmos aqui novamente com o programa Palavra de Deus Meditado. Minha certeza que hoje o Senhor tem muito a falar a nós. Eu convido você a abrir sua palavra em Salmo 18, do versículo 8 até o 11, que vai nos falar assim. A lei do Senhor é perfeita, reconforta a alma. A ordem do Senhor é segura, instrui o simples. Os preceitos do Senhor são retos, deleitam o coração. O mandamento do Senhor é luminoso, esclarece os olhos. O temor do Senhor é puro, subsiste eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros, todos igualmente justos. Mais desejáveis que o ouro, que uma barra de ouro fino. Mais doces que o mel, que o puro mel dos favos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Essa palavra de hoje, ela é uma palavra que a gente pode voltar, que vai falar dos mandamentos. A gente pode voltar um pouquinho, um tempo, aonde Moisés, que estava à frente de um povo. E aquele povo estava se perdendo. Aquele povo estava em pecado. Aquele povo estava andando, digamos assim, contrários da vontade de Deus. E Moisés, então, ele tem esse encontro com o Senhor. E Deus dá os dez mandamentos para Moisés. Para que esses mandamentos pudessem chegar a pessoas que Deus amava. A pessoas que Deus tinha, dentro do coração deles, um amor enorme. Mas sabia que aquelas pessoas estavam se perdendo. Então os dez mandamentos, ele foi feito para quê? Para que desse para aquele povo, para aquela situação, para aquele momento, ordem. Ordem, né? Que as pessoas tinham que viver aqueles mandamentos, andar nos caminhos do Senhor. E ali era a vontade de Deus que tinha que acontecer. Se nós olharmos, né? O caminhar no deserto, aonde Moisés lutou ali com aquele povo durante quarenta anos. A gente sabe tantas lutas aqueles homens passaram. E era providenciar os mandamentos para eles poderem andar nos caminhos do Senhor. E hoje não é diferente. Essa palavra, ela vai falar que a lei do Senhor é perfeita. Reconforta a alma. Quer dizer, todas as vezes que eu recebo os dez mandamentos na minha vida, o desejo, a vontade de Deus na minha vida, e eu obedeço, é para que a minha alma viva em paz. Muitas vezes as pessoas olham os mandamentos como um peso na vida delas. Não. A gente tem que ver os mandamentos como essa palavra fala. A ordem do Senhor é segura. Instrui. A ordem do Senhor nos dá segurança. A ordem do Senhor, os mandamentos do Senhor, nos leva aos caminhos certos, os caminhos onde nós vamos ter a verdadeira felicidade. Qual que é a nossa verdadeira felicidade? Encontrar com Deus. Fazer a vontade de Deus. Por mais difícil que as vezes o nosso humano ache que é difícil fazer a vontade de Deus, todas as vezes que nós lutamos contra isso e nós deixamos Deus vencer na nossa vida, a nossa alma se alegra, a nossa alma se acalma, a nossa alma é confortada, a nossa alma está sempre alegre e feliz. Por quê? Porque nós estamos sob a graça de alguém. E esse alguém é um Deus, um Deus eterno, um Deus poderoso, um Deus que pode agir na nossa vida, um Deus que faz acontecer da maneira dEle. Por quê? Porque a maneira dEle é a melhor para nós. Então, quando nós nos colocamos sobre esse senhorio de Jesus, quando nós nos colocamos sobre a graça de Deus e sobre a graça do Espírito Santo, e atendemos o chamado do Senhor para entender que os dez mandamentos, digamos assim, são sinais para nós irmos ao encontro de Deus, a vida se torna mais leve. Tudo é mais fácil na nossa vida. Tudo é. Então, nós nunca podemos achar que os mandamentos são pesos. mandamentos, mas sim, mandamentos nos tornam livres. Todas as vezes que eu vivo sob a graça de Deus, eu me torno livre. Eu sou livre para obedecer a Deus. Eu sou livre para amar a Deus em primeiro lugar. Eu sou livre para amar o próximo. Eu sou livre para honrar meu pai e minha mãe. Eu sou livre para não fazer aquilo que Deus não quer, que é a infidelidade, que é roubar, que é matar. Quantas coisas, que é cobiçar as coisas dos outros. Eu sou livre para dizer não para o pecado. E isso nos torna pessoas livres para Deus, livres para o céu. E aí o Espírito Santo adentra o nosso coração e vai agindo em nós todos os dias. Por quê? Porque eu estou com o coração livre, aberto. E eu dou essa chance para que a graça de Deus adentre o meu coração. E nessa palavra tem algo muito importante que nós temos que entender e buscar todos os dias. Chama-se temor a Deus. Temor a Deus. Todo homem, toda mulher que tem temor. E temor não é medo. Temor é eu agradar o meu Deus. Eu quero agradar a Deus porque Deus me amou. Porque Deus me salvou, porque Deus nunca me abandonou. Ele é o Senhor, Ele é o Criador, Ele é o dono de toda a minha vida. Eu temo a Ele, eu quero agradá-Lo. Então todas as vezes, meus irmãos, que a situação de pecado chegar perto de mim, eu vou fazer uma pergunta. Isso vai agradar a Deus? Isso é da vontade de Deus? Isso o Senhor vai fazer, a situação que eu estou vivendo vai fazer com que o coração de Deus fique feliz? Isso é temor a Deus. Olhar para a situação, o pecado querendo adentrar na nossa vida e eu ter a coragem de falar não. Eu vou agradar o meu Deus e eu vou falar não ao pecado. Eu vou falar não para inveja. Eu vou falar não para infidelidade. Eu vou falar não pela falta de amor. Eu preciso perdoar. Eu vou falar não para as intrigas, para as brigas, para as contendas. Eu vou falar não para mentira, para tantas coisas que o mundo quer colocar. Eu vou falar não para filmes que não agradam ao Senhor. Eu vou falar não para músicas que não agradam ao Senhor, que não me levam à santidade. Eu vou falar não para estar em lugares que não agradam ao Senhor. E Deus vai nos colocando e a nossa alma vai renovando, porque a lei do Senhor é perfeita. Olha que lindo esse salmo de hoje, né? E olha só, o temor do Senhor é puro, subsiste eternamente. Os juízes do Senhor são verdadeiros, todos igualmente justos. Deus é justo. Deus é verdadeiro. Deus nos ama. Deus, Ele quer eu e você perfeitos aqui nessa terra, porque o céu começa aqui. Que nesse dia de hoje eu e você possamos pedir essa graça ao Senhor, o temor. Que nós possamos querer que a nossa alma seja reconfortada todos os dias. E sabe como que será reconfortada, meus irmãos? Nós observando a lei do Senhor, porque a lei do Senhor é perfeita. Que o Espírito Santo nos ajude a buscar isso em nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.